Fala pessoal, Raquel Educação Canina, tô de volta pra série Trabalhando com Cães, não na Série Pergunta do Dia. Vou voltar a revitalizar um pouco a série Trabalhando com Cães, porque eu acho que são temas importantes pra gente discutir, principalmente pra todos vocês que são novos profissionais ou pessoas que estão chegando agora nessa área. E normalmente vocês têm as mesmas dúvidas, então eu falei, essa é uma oportunidade legal pra gente dar uma revitalizada na série Trabalhando com Cães e falar um pouquinho sobre coisas, as perguntas mais comuns que vocês têm, principalmente nessa etapa de vocês, na etapa inicial profissional, nesse primeiro momento. Então a pergunta que a gente vai falar hoje, a dúvida na verdade que a gente vai falar hoje é quais são os primeiros passos pra você começar nessa carreira, né? Considerando que muitos de vocês vão falar, já fiz alguns cursos, já sei algumas coisas. Quando eu falo quais são os seus primeiros passos, a pessoa pergunta, como é que eu faço pra entrar? Eu quero entrar nesse mercado, como é que eu faço pra entrar, tá? Um conselho que eu dou pra todos vocês é o seguinte, muitos de vocês que de alguma forma simpatizam com essa carreira, simpatizam porque vocês têm cães, de alguma forma vocês procuraram ajuda ou pesquisaram até um certo ponto sobre esse assunto e vocês começaram tudo isso por conta dos cães que vocês têm. Eu digo isso porque boa parte dos treinadores são assim, a gente começa por conta de um dos cachorros que a gente tem e essa acaba sendo a primeira porta de entrada pra gente pra esse universo, tá? Considerando essa possibilidade, eu vou dar um conselho pra todos vocês que eu acho que é super válido, valeu pra mim e eu acho que vale pra todo mundo. Comecem com os cães de vocês, tá? Eu acho que muita gente começa nesse processo tentando promover o seu serviço, mas ainda sem tanta experiência na prática de resolução de problema, tá? E eu acho que a melhor prática é o cachorro que você tem em casa. Então, pegue o cachorro que você tem em casa, um deles pelo menos, e comece a pôr na prática as coisas que você eventualmente faria com o cães de seus clientes. Por que que isso é importante, tá? Às vezes a gente faz um curso ou outro, a gente vê material de outras pessoas, a gente tem na nossa cabeça essa ideia de que a gente sabe como fazer acontecer, mas na real a gente ainda não tem muita experiência, a gente ainda não pegou casos diferentes e a gente ainda não tentou colocar isso na prática no dia a dia com os cachorros de outras pessoas. Então, pra que vocês não tenham surpresas, façam com os cães de vocês. Pode parecer bobagem, você pode até falar assim, ah, mas meu cachorro não tem problema nenhum, meu cachorro é super bonzinho. Não importa se o seu cachorro é super bonzinho. É importante que você visualize na sua cabeça a ideia de como introduziria, por exemplo, um exercício, o primeiro exercício de condução de guia pra um cachorro novo. Como que eu me aproximaria desse cachorro? Como seria colocar a guia nesse cachorro e quais são os primeiros exercícios que eu faria? Como que eu introduziria o exercício do place pra um cachorro que nunca fez? Como eu introduziria a caixa de transporte pra um cachorro que nunca fez? Nunca esqueçam, gente, que pra que esse material, pra que a sua experiência tenha valor e pra que você possa falar com a autoridade na frente de um cliente seu, você já tem que ter passado por isso. Experiência é o que faz a diferença dentro desse trabalho e de uma série de outros trabalhos, né? Mas quando você ainda não tem cliente, pegue o seu cachorro e faça acontecer, tá? Não se preocupe em filmar o que você faz no início, mas faça primeiro. Se sinta à vontade com essa mecânica de fazer. Pense que você é o seu primeiro cliente e o que é que você falaria pra você mesma se você tivesse que ser contratada por você pra resolver o seu problema. Comece por aí, tá? Muita gente pula essa parte que é de cara já montar o negócio, já atender clientes, já fazer bastante coisa, mas se você não passou por isso ainda, talvez você não enxergue as coisas que vão ser dúvidas normais na cabeça do cliente ou na própria prática, a falta de paciência, o manuseio da guia, o porquê que segurar a guia de uma forma específica é tão importante e como determinar, de repente, o melhor lugar pra fazer uma sessão de treino, como fazer esse exercício na sala, como fazer esse exercício no quarto ou no escritório e cães diferentes vão mostrar respostas diferentes. Esse é o primeiro momento pra você experimentar os equipamentos que você vai usar, o que é que funciona melhor pra você. E nunca esqueça que o seu cliente vai ficar muito mais confortável em tentar coisas que você já fez com o seu cachorro versus o contrário, tá? Então, se você não sabe nada disso, nunca fez nada dessa introdução com cachorro nenhum, comece com o seu. Nunca esqueça, o seu cachorro é o seu melhor, é o seu melhor, sua melhor porta de entrada pra experiência na prática e você é o seu melhor cliente. Você é o seu cliente mais importante? Se você não consegue ter certeza de fazer isso acontecer com você mesmo dentro da sua casa, você ainda não tá pronto pra atender ninguém, tá? Então, comecem por aí. Os cães de vocês são a melhor escola que vocês vão ter e muitos de vocês têm múltiplos cães. Então, às vezes, você pode falar que um ou outro cachorro não tem tanto problema assim, não importa. O seu mercado não é só um mercado de resolução de problemas cabeludos. Muitas vezes você vai pegar pessoas que têm cachorros que são relativamente ok, mas que não sabem muita coisa. Então, você pode pegar esse nicho de mercado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos episódios mais pra frente, e você pode trabalhar um cachorro desse pra ele ser melhor ainda. Pra você aperfeiçoar a sua experiência de treinamento e ter cachorros lá na frente que já vão ser mais fáceis de lidar. Então, nunca esqueçam disso. O primeiro cachorro a ser treinado da sua carreira é o seu e o seu primeiro cliente é você, tá? Faça de você o seu melhor cliente e faça o melhor trabalho que você puder por você. Daí pra frente tudo vai ficar mais fácil, tá bom? É isso, gente. A gente se vê em breve no próximo episódio. Um beijo grande.